e nós agora vamos começar o Conexão Itajubá está recebendo o escritor Luiz Carneiro meu caro Luiz prazer ter você aqui aliás há quanto tempo que a gente tá tentando essa entrevista né? Sim. Bom dia bem-vindo ao Conexão Itajubá. Bom dia Otávio bom dia ouvintes e espectadores é um prazer estar aqui. Ô Luiz você tá lançando um livro chamado Redação pro Enem. Isso. Como é que nasceu essa ideia? Essa ideia nasceu de de aulas que eu dei aqui em Itajubá na Smart School em dois mil e quinze. Foi um espaço bastante privilegiado digamos assim né? Pra de trabalho porque foi uma escola que me deu total liberdade pra trabalhar me fornecer uma sala um ar-condicionado uma máquina de café expresso. Ó. É o que é muito importante né? Sim. E uma extrema liberdade pra fazer o trabalho tipo é faça é sem interferências né? Aham. Aham. Então foi muito legal porque era uma era uma escola aberta de reforço escolar então vinha um aluno de diversas procedências tanto de escola pública quanto de escola particular de Piranguinho de Brasópolis de Itajubá ehm e foi as aulas começaram com uma turma de oito alunos e a gente terminou tendo oito turmas e quase noventa alunos se não me engano e os alunos mesmo foram trazendo outros estudantes e a escola também foi fazendo propagandas o trabalho foi dando bastante certo. Então como eu tive uma grande liberdade pra fazer o trabalho eu pude usar a minha formação em semiótica né? que é uma ciência que estuda o próprio processo de constituição do pensamento e que também ajuda a pensar muito a linguagem as linguagens como as linguagens significam como elas operam e tal. Então eu apliquei tudo isso na aula né? Nas aulas eh e o livro é o resultado da delas né? O resultado de de todas as soluções foram geradas dentro de sala de aula por conta das várias demandas dos alunos que foram aparecendo. Ô ô ô ô ô Luiz por que que o o o pessoal é tão fraco de redação? O que que acontece? Eu acho que não tem um motivo. Falta de leitura? É eu sempre digo nas aulas que a escrever é uma coisa que se aprende fazendo não só aquela coisa diferente de futebol né? Que pra por exemplo você aprender a jogar futebol você tem que jogar futebol treinar o futebol. Sim. Treinar basquete não adianta nada e você pra jogar futebol. É. É a escrita não você tem que ler sim pra ter modelos diferenciados modelos consagrados e tal de escrita. Ah. Agora não é só isso o problema também é que por incrível que pareça por exemplo nos vestibulares como FUVEST, VUNESP, eh Unicamp eh e também no Enem a redação tem um grande peso. Redação no Enem em torno de metade da nota e as escolas públicas por exemplo elas não preparam pra redação. Não tem aulas direcionadas pra isso. Tem muito pouca coisa. Tem muita escola particular. Eu conheci escolas em São Paulo por exemplo que não tem aulas de modelo Enem. Elas focam só no modelo FUVEST. Então eh e também as escolas tem um problema que assim o professor de redação em geral é responsável por sei lá quatrocentos alunos. Sim. Até mais ele tem que corrigir aquele tudo de redação. Aham. Tem escola que contrata vários corretores. Eu trabalhei em escolas em São Paulo que tinham dois mil quinhentos alunos e uma redação de cada um pra corrigir por semana e é muita coisa. A carga fica muito grande e tende em alguns lugares a esse processo ser meio atrapalhado sabe? Os corretores acabam não sabendo lidar com isso e corrigindo mal as redações. Então os alunos são na verdade muito despreparados. Eu notei esse despreparo né? Eh e por isso que eu criei um método que facilita eh justamente o aluno eh se acercar dos recursos que ele precisa. É esse exatamente o ponto. Então esse livro ele tem um método eh que facilita a a o o aluno a fazer uma boa redação ou ele é um livro de conselhos de como fazer uma boa redação? Ó leia. Conselho de fazer uma boa redação não adianta absolutamente nada. Não adianta né? Né? Tem práticas. Práticas eh que a gente que já foram medidas, que foram pensadas, que foram testadas com os alunos, que foram referendadas eh e que deram resultado. A média dos alunos do curso é o oitocentos e cinquenta enquanto a média nacional é quinhentos. Uma nota acima de oitocentos na redação te coloca entre os dez por cento melhor classificados. Uma nota acima de novecentos te coloca entre os dois por cento melhor classificados. Então isso faz muita diferença. Pra você ter uma ideia, no Enem do ano passado teve cerca de nove milhões de inscritos e teve só cinquenta e sete notas mil. Acho que foi mais ou menos em torno disso. E é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco né? Então a nota meia é a nota máxima né? Aham. E o livro respondendo bem diretamente sua pergunta, ele tem, acho que são vinte e seis capítulos e cada capítulo é a resolução de um determinado problema. Então por exemplo, o aluno tinha dificuldade em fazer a introdução, tem dez modelos de introdução. O aluno tem dificuldade de conectores, tem dicas pra fazer as conexões. É a criar as propostas de intervenção, que é uma coisa que ela impede, também é muito difícil fazer propostas objetivas. Então tem dicas lá eh pro aluno fazer. Então esse livro serve até pra jornalista, serve pra pessoas que precisam fazer memorando dentro das empresas, que os memorandos também. Sim, também são muito mal escritos. São muito mal, dá altas confusões né? Eu já vendi esse livro pra pessoas que estão fazendo concurso público, pessoas que querem aprender a escrever e-mails melhores até e coisas assim. Marcelo, o lançamento vai ser quando? O lançamento vai ser agora sábado, amanhã, né? Aham. No Salto Coorking, que fica na Praça Doutor José Brás, número noventa e seis, em frente à rodoviária. Que horas vai ser? A gente vai estar lá das dezenove horas até as vinte e uma e trinta. Beleza. Não tem que chegar às dezenove, né? Sim. Pode chegar em qualquer horário, não é um evento que vai ter uma palestra ou algo assim. Agora, Marcelo, quem não conseguir estar lá na no lançamento, onde é que pode adquirir o o o livro? Pode comprar no site da editora Blucher, é super fácil de encontrar, né? B-L-U-C-H-E-R, o nome da editora. O livro chama Redação para o Enem, né? Tem também no site da Livraria Martins Fontes, a gente deve colocar o livro aqui na Lume. Na Lume. Na Lume, né? É a partir da, talvez, da semana que vem já. Então, beleza. E pode, acho que esses são os principais canais. Beleza. Marcelo, olha, parabéns, né? Por essa iniciativa, genial, a sacada. E sucesso, boa sorte aí no lançamento nesse sábado, às? Dezenove horas. Lá na Salto Coworking. Na rua? Na rua, Praça Doutor Gisebraus, número noventa e seis. É, ali perto da rodoviária. É. A gente também vai ter uma aula aberta. Isso. Na biblioteca municipal, vai ser na segunda feira, às quatorze horas. Uhum. Basta procurar a biblioteca. E a partir do dia nove de setembro, eu vou dar uma aula também aberta no, na, na Livro Ofício. E depois, no dia dezesseis, a gente começa o curso de redação focado no Enem. É. Quem quiser informações, basta entrar no site, que é livreofício.com, ou ligar no telefone três meia dois três cinquenta meia oito. Beleza. Telefone da escola. Marcelo, valeu mais uma vez, obrigado por ter vindo. Obrigado. Mais uma vez sucesso e nos vemos breve. Nos vemos em breve. Esse foi Marcelo, Luiz, aliás, eu chamo Marcelo, pouco chamo Luiz Carneiro de Marcelo, Luiz Marcelo Carneiro. Esse foi o Luiz Carneiro, escritor, pesquisador, professor, né, lançando o livro é, redação para o Enem nesse sábado aqui em Itajubá.